Lixo, lixo, lixo! Lixo pra todo lado, rapaz! Olha só, eu tô cercado de lixo! Será que eu tô no lixão de Goiânia, no aterro sanitário? Nananina não! Eu estou aqui na Vila Mutirão, região noroeste da capital, aqui na Rua do Clube. Olha só a quantidade de lixo depositado aqui às margens da rua, onde era pra ter o passeio, pras pessoas passarem, na verdade só tem lixo de todo tipo, entulho, restos de coisa que as pessoas jogam. A gente tem que andar até com cuidado, porque segundo os moradores, por conta dessa lixaiada, dessa porqueira, dessa sujeira que as pessoas jogam, o que mais tá tendo aqui é lacraia, escorpião e ratos. O pessoal tá reclamando aí que os ratos tão até, os ratos tão quase carregando o povo aqui, viu? Tava dentro da minha pia. Tava dentro da pia? Como é que vocês acharam? Meu esposo, na hora que ele levantou pra fazer café da manhã, tava esse presente aí dentro da pia. E aí ele conseguiu ver antes de ser picado? Conseguiu ver antes de ser picado, graças a Deus. Se tivesse, quantos anos ele tem? Meu esposo? É. 58. Se tivesse sido picado... Talvez estaria morto, né? Talvez teria até morrido. Tá parecendo rato demais? Tá, verdade. Muito rato. Dentro da minha casa mesmo eu tô brigando com ele todos os dias. À noite eu levanto com o barulho dele em cima do fogão. Você chega e tá brigando com o rato lá? Tô. Aí ou ele me põe pra fora, ou eu põe pra fora, porque o trem tá brabo. É rato, ratazana. É rato grande, não é rato pequeno. Tá, mãe. Mostra aí. Olha, os bichão velho grande. Não é rato pequeno, é rato grande mesmo. Se arrumar um gato, se brincar ele apanha. Com certeza. Lacraia também cobra pra seu lá dentro de casa. Tinha acabado de limpar a casa. Quando eu olho o tamanho da cobra debaixo dos trens que eu faço pet. Aí eu vi água fervendo, que ela entrou dentro do buraco. E ela não voltou a mãe. E a lacraia? Quando achou a lacraia aí, que tamanho que era? Eu achei a lacraia desse tamanho, mas aí eu não guardei. Onde que ela tava? Tava na grada da minha cama. E a gente vai andando. Segue aqui pela rua do clube. E é lixo pra mais de metro. Como o pessoal diz, né? É lixo pra mais de metro. Não. Aqui é lixo pra mais de quilômetro. Eu venho andando, andando. Olha só. A quantidade. E não para não. Tem de tudo. É garrafa, é resto de imóvel. É roupa velha. É lixo de casa. É animal morto. Enfim. Olha só. A porquê da nada. E a gente termina aqui, ó. O dono dessa área aqui, toda murada, inclusive, teve o trabalho de pintar no muro proibido jogar lixo. Lei número 9.222, de 13 de outubro de 2016, sujeito à multa. Mas como a gente tá no Brasil, lei é só pra inglês ver. Como a gente pode observar aí, ó. O lixão tá aí.